Bolsonaro fez hoje um discurso para cadetes, garotada, da Força Aérea Nacional. E ele usou ali a retórica do presidente militar, enfim, a retórica de todos os presidentes militares, mas principalmente do general Garrastazu Médici, o responsável pelo período mais, digamos assim, mais escabroso da ditadura militar. Ele recuperou uma parte do seu discurso quando dirigido a militares. Ali, ele nunca fala a linguagem, digamos, do anarco-capitalismo. Quando ele se dirige a militares, ele rapidamente evoca a linguagem da segurança nacional. Quando Bolsonaro entrou, eu disse para vocês que ele iria ficar com, oscilando entre neoliberalismo, neoliberalismo, anarco-capitalismo e, do ponto de vista das relações, digamos assim, com os militares e com o comportamento moral, ele ia apelar para um neofascismo calcado na ideologia da segurança nacional, elaborada, lá atrás, na ditadura militar, pelo Gouberi, que era, digamos assim, o arquiteto do golpe militar, na sua parte intelectual, na sua parte de doutrina. E isso se confirma até hoje. Quando Bolsonaro se desloca para falar com os militares, principalmente a juventude, ele se aproveita, ele se aproveita do clima já estabelecido por anos deste discurso da segurança nacional, que nunca foi extirpado do exército e que permanece ali, como se fosse uma cartilha embaixo da cartilha. É como se você tivesse a Constituição de 1988 só para inglês ver, e uma outra Constituição por baixo, verdadeira, que nutre os militares, principalmente os cadetes. E Bolsonaro reforça esta cartilha oculta que existe no nosso exército. Ou melhor dizendo, que existe nas nossas forças armadas. Veja o perigo desse discurso. Olha só o que ele fala. Olha o perigo desse tipo de discurso. E como esse discurso engana a própria oposição, principalmente os sacamotos da vida, que são os mais boinhos. O pessoal pensa que ele, então, está querendo recuperar a ditadura militar. Que ele pertence ao campo daqueles que querem implantar um golpe com a ditadura militar. Nada disso. A ideologia do Bolsonaro, hoje, é puramente anarcocapitalista. Esse discurso para os militares é apenas para se aproveitar deles, porque ele sabe que esse discurso ali pega. Ali é o campo do florescimento desse discurso. Porque a cartilha que está por trás da Constituição, a verdadeira cartilha que os militares obedecem, ainda é posta pela cartilha da Segurança Nacional. Então, é uma questão meramente de ganhar as pessoas. Mas, tem efeitos deletérios perigosíssimos. Porque esta gente, esses cadetes, escutam o Bolsonaro. E sempre um mais aloprado, sempre um mais tonto, vira bolsominion. Olha só o tipo de discurso. Bolsonaro diz para os cadetes que eles têm que estar compromissados para não aceitar traição. Traição de quem? Quem está traindo alguém aí? O que ele está vislumbrando? Lá em Pirassununga, os cadetes, ele dizendo, alguns vendilhões se associam a outros de fora para nos escravizar. Nós, militares, todos, vocês, jovens cadetes que receberam espadinha há pouco, nós todos, fizemos um juramento, dar a vida por nossa pátria, se for preciso. E este dar a vida não é por possíveis agressões de fora, em especial, por agressões internas. temos esse compromisso, temos de nos preparar dia a dia para essa possibilidade. Vivemos em paz, temos um país democrático e seu povo ama e respira a liberdade. Porém, porém, há perigosos elementos internos. Sim, o perigoso elemento interno que trai a pátria todo dia é ele próprio. A morte do Bruno e do Dom Filipes é causada por amigos dele, Bolsonaro. Mas não é a isto que ele está anunciando. Por quê? Porque, em outras falas, ele já disse que o inimigo, o mal, está com o Lula, com as esquerdas. então agora ele não precisa falar. Basta que este militar seja bastante chola e pertença a alguma igreja evangélica para este próprio cara fazer a ligação. O bem contra o mal, ele falou lá na igreja, agora aqui ele falou inimigos internos. Pronto, está coligado. Eu preciso atacar as esquerdas. As esquerdas estão associadas a ONGs no exterior que querem dominar a Amazônia. E o índio, o índio tem que desaparecer mesmo. Aliás, hoje, mais se chegou a denunciar hoje, de novo, a FUNAI, porque a FUNAI sabe que há indígenas isolados e ela, ao invés de proteger, está omitindo este fato. Hoje, de novo, nos jornais saíram isso. Bolsonaro inverte o discurso. A Europa quer a Amazônia para ela. A mesma conversa do Garras da Azul, Médici, a mesma conversa da ditadura militar, a mesma conversa que fez com que se abrisse a transamazônica. Tudo em favor de quem queima, mata, para tirar a terra do índio. tudo em favor do agronegócio, tudo em favor dos bandidos que fazem o tráfico lá. Mas esses são os amigos do Bolsonaro, não são os que estão traindo. Quem está traindo é quem vem com ideologias estranhas. A mesma conversa da ditadura militar, ideologias espúrias, não pertencem ao Ocidente, não pertencem ao Ocidente. Então, ideologias que vêm, não se sabe de onde, o tal do marxismo, Gramsci, tudo aquilo que o Olavo ensinou aos filhos dele e que o Olavo também ensinou ao próprio exército, a menina que corrigiu livros da história do exército, pagam com o nosso dinheiro, pelas forças armadas que até hoje não conseguem criar uma mentalidade saudável dentro delas próprias. e Bolsonaro sabe morder aí. Ele vai e fomenta o cadete mais burro, que não é difícil encontrar, para pensar assim, contra o inimigo interno. Vai nas igrejas e fomenta a luta do bem contra o mal e acusa os esquerdos. E depois, ele se recolhe, ele próprio, nessa mentiraiada e a esquerda acaba se esquecendo que tudo isso é retórica para grupos e não prática política. A prática política é o neoliberalismo, é o anarcocapitalismo, é simplesmente fazer com que o mercado financeiro continue funcionando, inclusive através da Bolsa Família, inclusive através do Auxílio Brasil, que são políticas que agora estão voltadas para a bancarização. O cara recebe o 400 pau e ele já está bancarizado e junto com ele, com esse recebimento, aparece o quê? A autorização para ele pegar o empréstimo consignado, autorizado pelo Bolsonaro, de modo que ele já fique devendo ao banco. E o banco, com isso, aumenta o número de pessoas que estão utilizando o banco e com isso, ele amplia a capacidade de poder emprestar para outros, porque é assim que banco funciona. E é assim que banco recebe a legislação de autorização para emprestar mais. Esta é a prática e a verdadeira política do Bolsonaro. A outra, para os militares e para igrejas, é retórica, mas a retórica aí cria o mínimo fanático, o mínimo deslocado da realidade, mas também cria na esquerda o sacamoto burro, aquele esquerdóide que acredita que é isso que Bolsonaro tem como política, uma volta à ditadura militar. Não é. E espero ter explicado muito bem agora. Consegue entender? Ou você ainda não pertence à esquerda reflexiva? Se não pertence, venha, porque aqui você vai aprender a pensar corretamente. bem, é isso, mas eu quero lembrar você que a Tabata Amaral continua querendo fechar o canal. Ela está com dois processos crimes contra nós e o objetivo dela não é receber dinheiro. Ela está com um processo crime porque ela quer fechar o canal. Ela quer condenar a mim me botar na cadeia para que o canal pare. Esse é o grande objetivo dela. e nós vamos precisar da ajuda financeira de vocês. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Amém. 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 Amém.